Música Diante deste belíssimo cenário de fácil acesso, nem parece, mas estamos a poucos minutos do centro de Campo Grande, região conhecida como Chácara das Mansões. Entre as propriedades, a que mais chama a atenção, principalmente por conta do gado leiteiro, é a Estância Santa Helena. Com mais de 20 anos de história na pecuária de leite, que começou no interior de São Paulo e ganhou as terras de Mato Grosso do Sul, a família de Nelson de Souza cuida hoje de mais de 200 animais com extremo zelo. Em destaque, a raça Girolando. Música A Estância Santa Helena oferece ao produtor animais para todas as necessidades. De pequena a grande produção de leite. São comercializadas cerca de 3 mil cabeças por ano. A maioria dos animais vendidos aqui vem de Minas Gerais, estado referência em criação e produção de leite. O diferencial da Estância Santa Helena é a qualidade do gado que a gente procura oferecer. Basicamente, o nosso gado é um gado que vem do estado de Minas, onde a gente tem encontrado as melhores matrizes. E também, o diferencial é a adaptação do gado mineiro no Mato Grosso do Sul. Música A Estância se prepara para o 11º Feirão de Vacas Leiteiras. Estamos na 11ª edição do Feirão, onde a cada um vem melhorando. Temos hoje alguns clientes tradicionais que nos acompanham, é companheiro, né? E surpresa que a cada um que a gente faz, a gente tem conseguido um cliente novo que vem e faz parte da família Santa Helena. Música Além, obviamente, do produtor chegar aqui e poder escolher com tranquilidade, ainda recebe orientações necessárias. Eu acho interessante a parte boa da Estância Santa Helena, do feirão que a gente faz, é primeiramente a gente, é o conhecimento, a confiança que a gente... É o conhecimento, é o cara chegar aqui e conhecer a Santa Helena, conhecer o sistema da Santa Helena. E também, eu como vendedor, conhecer o que cada produtor tem lá na sua propriedade. A gente sempre tem interferido na escolha do gado, até porque a responsabilidade nossa é que o negócio dê certo. Os animais que estão expostos aqui para a venda, tem uma genética de qualidade, quer dizer, o produtor pode chegar aqui com confiança? Não tem dúvida, é só saber escolher o animal certo. E para isso, a gente ter o dia inteiro para ele ficar aqui, relaxar, tomar um tereré, tomar uma cervejinha e ficar com a gente. E eu bater o papo. A questão do pagamento, até cinco parcelas, né? Sem correção, temos cinco parcelas para oferecer para o produtor. O feirão, ele é uma maneira muito democrática de venda, né? Ele oferece animais para todas as necessidades. Então, tem produtor que vem, quer comprar um animal de uma produção mais baixa, um animal apenas para leite para consumo. E tem a grande maioria que são produtores que vêm, que são produtores profissionais, que querem animais de maior potencial de leite. Então, tem para todos os gostos aí. Raças, né? O predominante é o girolando, mas a gente tem algumas outras raças também. Então, o produtor vai ter a possibilidade de encontrar de qualquer vaca leiteira que ele queira, né? Aqui a gente vai ter essa oferta. Modalidade de venda em feirão é uma coisa única no estado, com gado de leite. Então, o produtor tem possibilidade de... Ele não precisa esperar a batida do martelo para comprar um animal. Ele tem... Ele pergunta, ele entende, ele tira mais informação, ele aparta, ele escolhe. Então, ele tem uma tranquilidade muito maior para escolher os animais. A escolha dos animais é um grande passo para uma pecuária sustentável, para uma pecuária rentável, uma pecuária produtiva. É o primeiro grande passo. E o produtor de leite, ele precisa ainda de mais tempo para isso do que um produtor de corte. Um gado de corte, ele vale o quanto ele pesa, ele tem uma tabela de preço e de potencial muito mais clara do que de um animal de leite. Então, dentro do gado de leite, existem variados sistemas de produção. Então, a escolha do animal certo para aquele modelo de produção é um passo fundamental para ter sucesso ou não. Primeiro grande passo. Então, a gente tem essa condição, Feirão. O produtor tem produtor que vem e passa uma manhã com a gente, escolhendo os animais. Aí almoça e fica o resto do dia com a gente, é lógico. Mas ele tem tempo para isso. E no Feirão, a gente tenta concentrar o que a gente tem de melhor sempre. Então, a gente prepara uma oferta especial para o Feirão. Então, eu acho que quem vier vai ter acesso a essa oferta de maior qualidade ainda. A gente se esforça mais ainda para concentrar animais mais preparados, mas que possam gerar melhores resultados ainda para ele. Para que o tratamento dos animais ocorra com perfeição, sempre pensando no produtor que pretende adquirir gado leiteiro, a instância ainda conta com a equipe do Seuquinha, formada pela família, a esposa Nisse e os filhos Felipe, Acácio e a esperta Ana Júlia. A Santa Helena está convidando todos os produtores de leite para o dia 17 e o dia 18. E venha fazer uma visita para a Santa Helena, venha passar um dia com a gente aqui. Eu reforço esse convite, é um prazer recebê-los aqui, passar um dia com a gente, almoçar com a gente, conhecer o nosso trabalho, conhecer o que a gente faz. E aqueles que precisarem de animais, com certeza a gente vai fazer o maior esforço possível para atendê-los com qualidade. Mas independente disso, mesmo que não tenha necessidade, que queira entrar na atividade ou que já esteja na atividade, para nós sempre é muito prazeroso receber um produtor de leite aqui. Eu gostaria de convidar toda a família a passar o dia com a gente, conosco, venha almoçar aqui com a gente, passar um dia bem gostoso nesse feirão, dias 17 e 18 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. A família Santa Helena espera por vocês aqui também. Anote aí os números para contato para mais informações sobre a Estância Santa Helena e o Gado de Leite. DDD 67 9972 4313 e 9667 4313. Acesse a página do Facebook, facebook.com barra vacasleiteiras.santelena. Acesse a página do Facebook, facebook.com barra vacasleiteiras.santelena.no. Acesse a página do Facebook, facebook.com barra vacasleiteiras.santelena.no.